Então tem isso que é chamado o bardo do morrer. Tiago do Rinpoche, o primeiro livro dele no Brasil foi sobre isso, contemplação da morte. Esse é um tema tradicional, é a contemplação do bardo da morte, o bardo do morrer, aliás. Tem o bardo do morrer e o bardo do pós-morte. Então tem essa contemplação. Tiago do Rinpoche começa com esse ponto, é necessário a gente entender que nós estamos morrendo. É assim, ou seja, a pessoa vai morrer, é bom que ela saiba. Agora, naturalmente, todos nós estamos morrendo, né? Mas a gente está morrendo com prazo, assim, né? Agora, morrer, o bardo da morte é quando esse processo se torna, se torna, é como se a nossa energia se torna broxoliente, né? Aí a gente melhora um pouquinho, piora um pouco, melhora um pouco, piora um pouco, a nossa energia sobe e desce. Essencialmente esse é o ponto, né? É a energia. Então nós temos a morte descrita pelos tibetanos a partir dos cinco lunges. Aí surge os cinco lunges, a gente pode entender bem. Por exemplo, o lung do elemento terra. Então quando a gente está muito cansado, é sinal que a gente já está indo, andando, assim, né? Então é natural que quando a gente se aproxima da morte, o corpo tem dificuldade de se sustentar. Então a gente ferido, nós deitamos. O elemento terra entra em colapso. A gente tem que levantar um braço. Se levantar, é muito difícil, né? Então o elemento terra, ele entra em dissolução. A palavra que se usa é a dissolução. Dissolução do elemento éter. A dissolução do elemento éter é acompanhada da dissolução do elemento água. Significa assim, a mobilidade se reduz. Mobilidade. A nossa disposição para se mover, ela realmente entra em colapso. depois disso, depois disso, nós temos dissolução do elemento fogo. Ou seja, nós começamos a sentir frio. Então todas as pessoas que têm frio nas mãos, nos pés, aqui já estão próximas. Seria isso, assim, né? A Raquelzinha está sempre assim, meio termo. Então, aí, sentiu frio nas mãos, nos pés, olha para trás para ver se não tem uma coisa assim, né? Mas isso é a dissolução do elemento fogo. Aqui no Rio Grande do Sul, seria a falta de uma caipirinha ou de um chimarrão, uma coisa assim. Mas, aí tem o elemento fogo que está entrando em dissolução. Quando o elemento fogo entra em dissolução, a seguir, o elemento ar entra em dissolução. Aí vocês vão ver, né? A pessoa está prostrada, dificuldade de se mover, o corpo esfriou, está com frio, e a respiração está laboriosa. Qualquer coisa, o coração... Não vou imitar completamente, porque de repente eu morro aqui, né? Eu só vou fazer mais ou menos. Aí, aí a coisa piora, ou seja, o corpo realmente pesa, a mobilidade realmente para, o corpo realmente esfria, e a respiração... Daqui a pouco, quando a respiração para, a mente se desorganiza. Aí o lung do elemento éter, ele se desorganiza. que é o elemento sutil da atenção. Então, se diz que os olhos, eles... ainda veem luz, de repente eles veem fumaça. Eles estão vendo ainda. Aí a perda da visão surge como se fosse fumaça. Aí vem uma grande escuridão. A pessoa, alô? Alguém aí? Ninguém responde, pessoal. se responder, ainda aí, ele respondeu, sim, estou aqui. Aí a situação é grave, né? Então aí tem esse processo, você tem a dissolução, aí você é a morte. Aí vem uma equipe lá, e sacode a pessoa. Aí as crianças, papai, 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 abre um olho, abre outro olho, aí volta. Pode voltar. Por quê? Porque as células estão vivas. O sistema, a engenharia do corpo, ele está vivo ainda. Aí tu pode acionar o elemento éter, aciona o elemento éter, aciona o elemento ar, elemento ar, aciona o elemento fogo, elemento fogo, aciona o elemento água, aciona o elemento terra. Aí o defunto senta. Aí todo mundo... É assim, né? Volta e meia, tem uns casos desses, maravilhosos, né? Mas pode acontecer. Porque se vocês olharem com cuidado, a engenharia do corpo, o aspecto de engenharia do corpo, está intacto ainda. O sangue está fluído, os órgãos estão inteiros, as células não morreram, está tudo ali. Só que o lung se foi, né? O apagamento dos cinco lungs. Aí a gente corta a pessoa, morreu, morreu, pode cortar. Aí ele, não, não, não corta. Mas ele está sem capacidade de se comunicar, os outros, pulmão para um, fígado para o outro, rim para o outro, e assim. Agora tem transplante de rosto, rosto para o outro, as mãos para o outro, pinto para não sei quem. Não, não, isso não, por favor. Tudo menos isso, eu só quero queimar, né? Esse transplante não tem ainda, né? Aí a pessoa, oh, não. Tiago do Rinpoche disse que quando a pessoa é doadora, ela é doador mesmo. Ou seja, é bom que ela não se arrependa. Porque na visão tibetana, a consciência segue no corpo por um longo tempo. Então, a sensação do lung, ela não é ainda a morte, né? Então, quando isso ocorre, quando a morte física, quando o corpo, ele murcha, né? Aí tem alguns sinais adicionais. Caso contrário, como ocorre muitas vezes, a vida se mantém no corpo, porque tem um lung de meditação. Quando, por exemplo, um mestre, ele tem a capacidade de sustentar a energia independente das condições usuais, ele aciona os lungs, ele ainda que tenha morrido no sentido desses cinco lungs, ele mantém a energia no corpo. E aí é comum que o corpo não degrade, ele não apodrece, não entre em morte, assim, né? Então, ele se mantém por mais tempo, né? Então, esse fenômeno é um fenômeno complexo. Então, nós estamos nessa, nesse trajeto, né? No qual nós vamos em direção à morte. Quando, então, os lungs cessam e os sinais da morte surgem, então, isso completa o bardo do morrer. Então, tem as instruções interessantes, assim, sobre como é que a pessoa deve usar a mente quando vai morrer. Como é que ela pode usar a mente para atingir a liberação quando vai morrer, né? E aí, naturalmente, essas instruções dependem, dependem da prática que a pessoa fez durante a vida, né? Sempre tem alguma coisa para fazer, mesmo que a pessoa tenha sido um terrível. Eu acho isso bonito de ver como que Guru Rinpoche como que como que Tiena Zieg sempre consegue dar um jeitinho para dar um empurrãozinho numa direção favorável para a pessoa, por pior que ela tenha sido, né? Então, essa parte do aproximar-se da morte, ela começa com essa consciência. Bom, dessa vez eu não escapo, né? Daqui eu vou. Então, essa consciência é muito importante porque ela vai produzir a sensação de final de jogo. Então, aí vem as instruções. Como é que a gente aproveita isso, né? Do mesmo modo, tem as instruções sobre como que a gente medita, como que a gente aproveita o sonho, como que a gente aproveita a vida, e tem como que a gente aproveita o morrer. Então, existe uma mudança de paisagem. Por exemplo, se eu estou jogando um jogo de xadrez e eu sei que eu não vou chegar ao fim do jogo, eu posso agora olhar para o outro e apertar a mão do outro, né? Esse jogo não importa mais. Ele não vai chegar ao fim. Então, quando nós estamos durante a vida, nós temos muitas coisas abertas e muito jogo duro. Nesse momento que a gente vai morrer, a gente diz, isso vai parar. Então, a gente vai ter que ter a sensação de que nós vamos deixar coisas abertas. Isso é bom, durante a vida, já se dá conta, né? A gente não vai encerrar direitinho a nossa vida. Nossa vida vai se interromper em muitas das nossas ações de forma abrupta. Sem como arrumar isso, né? Por mais virginiano que seja a pessoa, ela não consegue encerrar aquilo a tempo, né? Então, ela vai deixar algumas coisas penduradas, assim, né? Então, é necessário que a pessoa já entenda isso. Aí, quando ela vai se aproximar da morte, ela diz, ó, agora não vou poder dizer isso para aquelas pessoas, não vou poder doar essas coisas para não sei quem, não vou conseguir assinar não sei bem o quê, não vou, uma série de coisas, né? É assim. E vou deixar tais pessoas que eu não sei o que vai acontecer, vou deixar mais isso que eu não sei o que vai acontecer, vão deixar as coisas. Então, a pessoa se prepara para isso. É assim, tempo esgotado. não tenho mais, o jogo vai terminar. Então, essa consciência de que o jogo termina é muito importante. Porque ela vai permitir uma outra paisagem que vai nos permitir um outro olhar sobre tudo. Então, nesse momento que o jogo vai terminar, a gente pode perdoar todo mundo que jogou contra nós. e nós podemos também nos perdoar de tudo que a gente fez no meio do calor do jogo, seja onde for, né? É assim. Esses são dois pontos muito importantes. E o terceiro ponto importante é a gente focar uma fonte de refúgio tão profunda quanto possível. Se a pessoa conseguir focar Guru Yoga, perfeito. Se conseguir focar o Buda primordial, focar a natureza primordial, sabedoria primordial, a mandala primordial, ou alguma das mandalas, perfeito. Essa é a minha sugestão de coração, assim, né? É que vocês pratiquem a mandala vajra e se mantenham no reconhecimento da natureza vajra. Mais nada. Não pensem que vocês têm que empurrar a morte ou reduzir a morte ou dominar não sei bem o que, espirrar, não espirrar, respirar, não respirar. Esqueçam disso. Vocês mantenham a consciência vajra da realidade. Se mantenham atentos a olhos, ouvisos, nariz, língua e tato, mente, conhecimento da natureza vajra. Só isso. Ou seja, Prajna Paramita, oito pontos. É bom que a gente pratique extensamente isso, de tal modo que isso venha de forma natural. Não tem nada elaborado. Nós estamos na mandala do Prajna Paramita, estamos reconhecendo a natureza vajra e sorrindo para todos os efeitos que vão se desenrolando ali. Esse é o melhor. Aí nós cruzamos, zup, lúcidos. A mente não apaga, porque a mente não apaga mesmo. Então, como a mente não apaga, nós zup, nós podemos ter um desmaio, mas depois, é como o desmaio assim, nós vamos dormir, daqui a pouco flopte de novo. Então, a mente quando vai dormir é a morte, a mesma morte, a mesma coisa. Aí tem uma espécie de desmaio, ou seja, a consciência que está operando a partir de olhos, ouvisos, nariz, língua e tato, ela fica sem objeto. Aí ela vagueia, presa a uma obscuridade, depois ela ressurge a partir do lung e do elemento hétero, produzindo as imagens. Então, aí surge o bardo do pós-morte. O bardo do pós-morte é muito importante. Do lado de lá, aí depende da nossa experiência. Então, é bom que vocês tenham praticado praginaparamita extensamente, não tem caminho mais rápido. Praticam extensamente e como um método rápido de atingir as mandalas. Se vocês estão dentro das mandalas, aí o que vai acontecer? Vocês estão nas mandalas, abrem os olhos, estão nas mandalas. Tem experiência lúcida das coisas. A lucidez segue. Então, como há uma supressão dos sentidos físicos, nesse momento há uma possibilidade de uma clareza muito grande com respeito do que está acontecendo. se considera que essa passagem pode produzir iluminação direto. Então, tem esse processo, a descrição desse processo. Tudo isso pertence à psicologia budista. Eu acho isso muito profundo. Se vocês forem olhar isso, vocês vão ver o livro tibetano dos mortos, essa descrição. Mas, se vocês não praticaram, aí vai aparecer Maharaja. você ia ao sébio, mas não praticava. Você não fez retiros. Você dormia no horário da meditação. Sim, sim. Aí, a pior coisa que vocês podem dizer é sim, sim. Vocês não concordem jamais com Maharaja. Esse é o código da coisa. Ele vai tentar como vocês não estão iluminados, ele vai tentar falar para uma identidade. Vocês digam, ó grande mestre, eu nada sou, eu não tenho identidade nenhuma. E fica assim para ver se funciona, né? Ele diz, você fez isso, fez aquilo. Não, isso que aconteceu, isso era uma ilusão, aquele ser não existe mais. Eu não sou herdeiro dele, com certeza. Mas, eu nem existo. Vocês tentem assim, né? Por outro lado, vocês tentem fazer um esforço de visualização, assim, olhem para a Maharaja, vejam se vocês conseguem visualizá-lo com cuecas cor-de-rosa, por exemplo. Se conseguirem, ele é um sonho da mente de vocês. Aí vocês não considerem aquilo sólido, porque se considerarem sólido, vocês entraram no sonho e vocês vão ser torturados por dentro do sonho com as marcas kármicas e preocupações e culpas que vocês geraram por uma identidade confusa. Então, é necessário a gente fazer esse esforço, assim, se vocês conseguem tirar a pele de tigre e trocar por uma cueca cor-de-rosa, vocês vão rir de Maharaja e ele não vai ter mais moral para estar você. Esse é um golpe baixo, mas funciona. por outro lado tem esses golpes de sonho lúcido, vocês estão ali dentro, isso é um sonho, não é, então eu vou tentar fazer meu corpo crescer, faz o corpo crescer, fica bem maior que Maharaja, bota o dedo em cima dele, e aí, baixinho, ou seja, é um sonho, uma realidade de sonho, então é muito importante a gente desenvolver alguma aptidão nos outros bardos, para ver como que aquilo se dá, mas é muito comum, tão pronto a imagem se apresenta, nós reagimos desse modo kármico, a imagem já vem do tamanho que tem que vir, porque nós estamos com as culpas correspondentes, assim, e aí, de acordo com o nosso estado de confusão, nós vamos experimentando os vários reinos, como nós fomos praticantes, se diz assim, claro que esse pós-morte vai depender das pessoas, do mundo mental onde as pessoas habitam, se vocês são praticantes, tradicionalmente se diz que vocês vão se defrontar com Maharaja, isso se vocês não tiveram gurioga adequada, se tiveram gurioga adequada, vocês encontram o mestre de vocês, porque é tudo sonho, o mestre aparece no meio do sonho, se vocês não tiveram uma boa relação com o mestre, o mestre aparece, e vocês aquilo não é legal, então é importante vocês terem fazer prática, fazer uma coisa direita, que não tenha nenhum problema, se não lá do outro lado, mas não sou eu, pode ser Deus que não sou eu, o seu sonho, aí a pessoa tem uma, ela tem um sonho desse, mas eventualmente aparece Maharaja, aí uma das descrições que eu vi assim, aparece Maharaja, Maharaja pergunta como é que era a relação sua com o seu mestre, fica assim, atrapalhada, aí, nessa relação com Maharaja, aí tem os ajudantes dele, os assistentes de Maharaja, que são, você pode imaginar o pé ali, cinco vezes maior, aí eles nos pegam pelos pés e giram, você foi colorado, então tá, e giro, aí tem luzes, de seis times diferentes, nenhum que é o Inter, aquilo fica girando, a pessoa vai ter que escolher, no fim vai, gira, gira, termina, por uma razão kármica, nascendo gremista, não, essa parte não era assim, acontece assim, aí a pessoa é girada, aí tem cores dos seis reinos, eu acho essa imagem muito interessante, vocês vejam como é que é, claro que a coisa não é assim, ela é simbolicamente assim, mas ela é assim, enfim, porque esse aspecto simbólico, então essa noção de que a gente é pego pelos pés e gira, girado, enquanto a gente gira, nós vamos vendo as cores, seis cores, assim, seria como seis aparelhos de TV, aí está passando um filmezinho do reino dos deuses, no reino dos semideuses, assim, noviça rebelde, o tubarão, e a pessoa girando, daqui a pouco, é meio difícil a pessoa ficar trocando uma imagem para a outra, daqui a pouco a pessoa só está vendo uma imagem, o tubarão, por exemplo, aí vai renascer onde? O reino dos infernos, com certeza, né, está vendo Titanic, aí, nasce no reino humano, né, então, a conexão kármica vai surgir disso, as coisas giram na nossa mente, mas nós terminamos nos fixando em alguma coisa, essa alguma coisa conduz ao renascimento, né, se a gente tiver sorte, no meio desse encontro com o Mahara, a gente refaz os votos de seguir o Dharma na próxima vida, e aí, como a nossa mente não está estável, ela gira, mas a gente tem esse voto firme atrás, e assim, a gente vai ter a benção de reencontrar um mestre, tradicionalmente se diz, a gente reencontrar o mestre, mas o mestre, ele pode ter várias faces, né, é como se encontrou o Buda com diferentes faces, né, a gente tem esse mestre internalizado, a gente termina vendo ele em diferentes modos, então, na próxima vida, nós terminamos encontrando o mestre que vai nos ajudar a seguir o caminho, então, a gente desobstrui essa relação com o mestre, enquanto a nossa mente começa a se estabilizar, quando ela se fixa no elemento éter, surge o elemento ar, aí o elemento fogo, o elemento água, o elemento terra, novamente, nós estamos dentro de um embrião, já com a nossa mente focada em direção ao renascimento, né, então, esse ponto do renascimento, ele é considerado um ponto inferior, então, vem os ensinamentos de Guru Rinpoche sobre como a gente não renasce, como não renascer, como não renascer num corpo causal, né, então, como a gente pode renascer como Bodhisattva, por exemplo, uma outra coisa, né, mas tem os ensinamentos de como a gente evitar esse renascimento, né, então, essa é uma psicologia super sutil, assim, né, mas pertence também e tem ensinamentos extensos sobre isso, a gente pode treinar isso, só esse texto de Guru Rinpoche já é um texto enorme, natural liberation, assim, a base de tudo isso está em shamatha, prajnaparamita, presença, esse roteiro, que é o roteiro da prática mesmo, né, ele é que vai nos habilitar a gente poder dirigir a nossa mente desse modo, então, isso seria os seis bardos, a gente renasce, aí tem o bardo da vida novamente, e aquilo segue, então, é isso, assim, o fio, essa descrição, quase como se fosse um índice, né, e agora eu fico à disposição para alguma pergunta de vocês, do que aconteceu durante o dia ou dessa parte de agora também, né, amanhã eu vou dedicar o tempo ao tema da ação no mundo, né, nós vamos até a visão transcendente, e depois nós nos dedicamos a ação no mundo como caminho e como realização também, né, como fazer a coisa dar certo, funcionar. Por favor. Desculpa. pessoas de outras religiões, por exemplo, católicos, como meu pai, eles também vão experienciar isso no sentido de cada pessoa vai ter um bardo correspondente a experiência na vida humana, porque antes de falecer, ele me perguntava sempre por que é que na minha casa não tinham imagens santos. E eu conversava com ele sobre o budismo, e depois que ele faleceu eu descobri um livro, ele estudava física quântica, e eu descobri um livro, ele estudava física quântica desde que eu era bem nova, assim, ninguém falava disso ainda, e eu descobri um livro ensinamentos do Buda escondido lá nas coisas dele. Ele morreu no hospital, teve, tentaram ressuscitar várias vezes, não conseguiram, e depois eu fui a sanga, falei com a urino, e aí eu passei 15 dias sem saber muito bem como fazer, mas eu tentei, esses 15 dias, avisar o meu pai que tudo que ele visse de ruim, ele deixasse passar, como uma nuvem, e que ele, as imagens que ele visse como sendo imagens positivas, que ele a seguisse, e também soube na sangue uma coisa que me deixou muito assustada, e fiquei agora assustada de novo, essa questão de a pessoa ficar tentando voltar para aquele corpo que não responde mais. Então, ele estava ali, porque não existe a tradição de se cremar muito forte, ainda que no Brasil, na época tinha, acho que agora tem mais, e como é isso? A consciência tentar voltar para um corpo que não funciona, isso aí deve ser muita aflição, e para dentro de uma gaveta na verdade, na descrição tibetana, o corpo é acompanhado, a consciência acompanha o corpo durante um tempo, assim, e independente de acompanhar o corpo, ela leva 21 dias para se libertar do mundo mental onde ela operava, se libertar das pessoas, das fixações, das coisas, ela leva três semanas ainda orbitando dentro disso, aí ela vira e se dirige em outra direção, naturalmente esses números eles não são, quando eu ouço esses números eu fico pensando onde é que veio isso, dia em sentido do que? Dia solar, rotação do planeta Terra, então a consciência da pessoa se foi, como é que ela está presa ainda a rotação o tempo que vem da rotação do planeta Terra, eu olho para isso sem dar solidez, mas eu entendo o que eles querem dizer, ou seja, a mente ela oscila, é como por exemplo, se vocês se mudam daqui vão passar férias seis meses num outro país, por exemplo, uma viagem de estudos, aí durante um tempo vocês ainda pensam por aqui, daqui a pouco vocês estão pensando por lá, essencialmente estão pensando por lá, ou seja, o mundo como ele se estabeleceu, as imagens mais recentes como se estabeleceram, são as imagens que vão produzindo impressões com o tempo, nós vamos abandonando as impressões anteriores, então isso vai acontecendo, então no mesmo modo, mais criticamente, nos primeiros momentos depois da morte, é como se a pessoa estivesse com a consciência ainda ligada ao corpo, assim, e tem os mestres que se mantêm em meditação, gerando uma energia própria, e tem os mestres que atingem o corpo de arco-íris, que é uma outra coisa, o corpo se dissolve, Lama, eu, conversando com algumas pessoas, como tem muita gente nova que está sendo introduzida no budismo agora, algumas pessoas estão com dificuldade de entender um pouco a questão da mandala, o Lama poderia dar uma explicação mais detalhada, por favor? Esse tema é um tema muito sutil, então não é um tema de tratar muito rápido, mas quando a gente entende a noção da natureza vaja, então é mais fácil entender. Aí para entender a natureza vaja, precisa entender o prajo na parameta e fazer a prática extensa dos oito itens. Vocês também não fizeram? então a situação é grave, né? É assim, nós vamos tentar entender isso por exemplos. A mandala, ela corresponde a uma experiência como se fosse uma experiência circundante. Para vocês terem uma noção, assim, dentro do Vajrayana as pessoas pegam uma sadhana, que eu não sei se algum já viu o que é uma sadhana, tem uma descrição da prática, um bloquinho de folhas com uma descrição, um conjunto de meditações que na verdade são samadhas e preces e oferendas. São coisas muito sutis que a gente faz interminhado com recitações de mantras e de preces, aquilo é uma coisa longa. Eventualmente a gente pratica vários anos aquilo, até que a gente acessa a mandala. Então, mandala não é uma coisa assim. Dentro do Vajrayana com sinais pode ser alguma coisa demorada, mas é uma experiência é uma experiência na qual os olhos ouvidos nariz língua tato e mente reconhecem outra realidade. Reconhece diretamente. Não é assim eu concebo com a mente. A pessoa olha é a mesma janela a mesma porta mesmo tudo mas é uma outra coisa. Então, eu expliquei pelo método difícil. Agora, eu vou pegar um exemplo que é mais fácil que é assim a pessoa aluga um apartamento a pessoa não aluga um apartamento a pessoa está procurando um apartamento para alugar ela visita vários apartamentos então, em todos esses lugares ela tem um olho meio distanciado ela não se vê morando ali dentro ela não vê aquilo como o lar dela ela vê como um lugar eventualmente até depressivo porque não tem coração nesses lugares a pessoa está olhando aquilo está meio estranho mas ela tem um poder de transformação esse poder de transformação é assim ela enfim olha aquilo tudo vê quanto que ela pode pagar e ela paga por um apartamento pequeno um certo bairro mais ou menos mas é o que ela pode aí ela entra ela abre a porta entra ali ela não fez a mudança não fez nada aí ela vai tirar a compaixão que ela tem no coração ela vai tirar o amor que ela tem no coração alegria economidade generosidade moralidade paz energia constante concentração sabedoria ela tira qualidades positivas e povoa aquele lugar assim né ela diz bom aqui é o lugar onde eu vou viver aqui é assim ela olha a janela com esse olho e a janela da casa dela e aí ela ela diz aqui eu vou viver amorosamente equilibradamente eu vou meditar vou estudar enfim aqui é um bom lugar está bem que essa sala aqui é 3 por 3 o quarto é 2,5 por 3,10 o banheiro é 1 por 1 a cozinha é 1,5 por 1 metro mas está bem aqui eu consigo ainda fazer alguma coisa então a pessoa agradece aquilo se isso fosse aqui no SEB a pessoa agradeceria muito porque aqui nós estamos apertados mas aí a gente olha para aquilo aí o nosso coração habita aquele lugar aí no final de um mês a gente está com cortinas está com sofá está com algumas coisas arrumadas aquilo está brilhando então a gente abriu ali ali ficou a mandala do nosso lar o apartamento é igual ao que era antes mesma parede mesmo chão mesma porta meio torta aquilo meio assim no entanto aquele é o nosso lugar então o nosso olho agora olha o chão a parede etc aquilo é a nossa casa ele vê a nossa casa antes ele ia no mesmo lugar não via isso agora ele vê aquilo no caso da mandala o que acontece é assim nós estamos olhando o mundo sempre do mesmo jeito de repente nós entendemos Tcherezig por exemplo Buda da compaixão aí nós começamos a examinar a realidade ao redor com os olhos do Buda da compaixão aí nós vemos todos os sinais de que nós estamos na terra do Buda da compaixão que seria a mandala do Buda da compaixão é como vamos supor que a gente veste o olhar da compaixão e começa a viver pessoas que trabalham umas pelas outras com a melhor intenção aí vocês olham aqui pra ver isso vocês imaginem a Tchiti pintando traço por traço o coração dela espelhando as deidades aqui olhem os seres botando cada quadradinho aqui no chão olhem o trabalho da porta esculpido colado pregado pintado vocês vão olhando assim os detalhes de todos os trabalhos vocês vão olhando aqui o altar pinturas todas então tem um coração que foi construindo isso tudo esse coração se manifestou em muitas diferentes pessoas muitas 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 pessoas de outros lugares também propiciaram pra que isso acontecesse muitos diferentes pintores vieram aqui e ajudaram a pintar pessoas que foram embora depois aí vocês vão olhando a terra ao redor e nós sempre olhando como acolher as pessoas como receber as pessoas então as pessoas que vêm pra cá já começam a manifestar isso elas vão manifestando esse olho e elas ficam felizes que os outros vêm acolhem os outros quando os outros apresentam problemas elas não pensam isso não é comigo elas pensam isso é comigo elas tratam de ajudar as pessoas a superar os obstáculos aí começa a surgir Tchernesik aí nós vamos olhar também com esse olho e vemos os nossos pais nos cuidando nossos pais pagando as nossas despesas fazendo comida pra nós infindavelmente nos acolhendo num período que a gente não consegue entender nada a gente não consegue nem mesmo apoiar os pais a gente atrapalha a vida deles aí eles vão nos ajudando vamos nos ajudando então tem um coração nós olhamos em volta aí nós vemos as flores as flores florindo pra quem? não é pra si próprias elas florescem para os insetos para a terra para os os pássaros elas produzem frutos que elas não vão comer são frutos para os pássaros para os insetos para os vermes para as lagartas é assim então a gente vê uma generosidade uma amorosidade por todo lado e nesse sentido nós nós temos um olho esse olho foca aqui e vê isso foca ali e vê isso foca em todo lugar aí nós temos a experiência da mandala que é como um ambiente que é como um lar também que a gente olha todo pedaço de coisa que a gente vê dentro da nossa casa a gente nem precisa raciocinar a gente vê aquilo como da nossa casa se vem alguém pega aquilo que quer levar a gente imediatamente vê a mandala da nossa casa como é que você vai levar isso que é meu isso que é dessa casa você não vai levar isso então aquilo brota uma alarma por quê? porque nós temos aquela mente no caso da compaixão nós temos outra mente operando mas é uma mente que opera de modo natural ela é completamente direta no que ela está vendo aí surge a mandala aí todas as mandalas estão sempre superpostas elas estão presentes uma por uma das deidades os grandes mestres eles descobrem as mandalas eles desde a sabedoria primordial eles começam a olhar as coisas e vão vendo aí tem a mandala dos cinco djani budas que está presente aqui dentro a mandala de tchiraziga que está presente a mandala de vajrasatva e aí todas as mandalas nós vamos reconhecendo eu estava escutando essa parte do ensinamento via web e é a parte dos sonhos dos mestres e eu queria te perguntar o seguinte se o mestre aparece num sonho a partir do momento que tu não sabe que aquele ser que apareceu é um mestre e tu comenta com alguém alguém te mostra na verdade era um mestre que apareceu no teu sonho como se faz a partir daí que foi essa parte que eu vi que tu estava falando sobre os mestres que aparecem no sonho tu pede mais uma indicação para que venha de novo ou vai atrás desse mestre que apareceu no sonho o mestre que aparece no sonho ele representa como o senhor Guilherme Pocher diz ele representa o mestre interno o mestre interno representa representa flechas da sabedoria primordial então como nós começamos a encontrar aqui e ali lucidez dentro de nós a gente pode desenvolver uma sensação de que existe uma região que eu pergunto para dentro dessa região essa região responde e pode ocorrer da gente conceber isso como se fosse um mestre dentro de nós ou como se fosse nosso diálogo com uma dimensão muito profunda dentro de nós aí nós vamos seguindo aí pode ocorrer que mais adiante a gente localize alguém que quando fala a gente sente que ele está falando como o nosso mestre interno fala então o senhor Guilherme Pocher diz esse é um momento muito importante que é quando o mestre interno se encontra com o mestre externo aí nós vamos legitimar o mestre externo porque nós já temos uma familiaridade com o mestre interno se a gente não encontrar o mestre interno de algum nível a gente não consegue encontrar o mestre externo essa é uma razão pela qual nós também no budismo tibetano especialmente se diz que a pessoa não atinge iluminação sem encontrar o mestre externo em primeiro lugar isso não é verdadeiro tem grandes exemplos de que isso não ocorreu como por exemplo do John Limpo que é um mestre extraordinário ele é uma nação de de corpo de um grande mestre do passado que era um dos vinte e cinco discípulos de Guru Rinpoche que era emanação de fala de Yashutsugyal emanação de mente do próprio Guru Rinpoche um super mestre mas ele não teve nenhum mestre físico nenhum mestre concreto né ele atingiu uma autoliberação né porque ele ouviu os ensinamentos diretamente de Sambogacaya das dimensões de sabedoria direto assim né mas de modo geral quando esse discurso interno começa a ocorrer a pessoa ao encontrar alguém do lado de fora que fale sobre isso ela encontra o seu mestre né mestre externo então ao encontrar o mestre externo esse encontro com o mestre externo na verdade é uma manifestação da sabedoria interna por isso que quando a pessoa está prestes a atingir liberação inevitavelmente ela tem um mestre interno e aí ela termina encontrando o mestre externo né agora do John Limpa ele teve muitos grandes mestres que apareceram para ele mas todos em um plano sutil então ele se encontrou com cada uma das deidades de Sambhogakaya assim diretamente né ele tinha essa essa experiência visionária né ele tinha esse estado psicótico assim ele via as deidades só que deu certo né desde criança ele via pequenininho assim diz que a mãe dele prendia ele pelo pé na mesa ia trabalhar saia de casa deixava ele sozinho aí ele não tinha o que fazer ele acessava os mundos sutis assim se ele tivesse computadores em casa joguinhos isso daquilo não tinha atingido iluminação com certeza como? com certeza se tivesse passado por uma avaliação ele estava tomando ritalina oi eu queria saber um pouco mais sobre esses sonhos lúcidos e que outros tipos de sonho além de sonhos com possíveis mestres podem ter algum tipo de significado assim o ponto é assim os sonhos eles vão depender da prática de shamatha se eu tiver uma mente caótica eu não tenho a possibilidade de ter sonho lúcido então é necessário que tenha uma mente que se organiza a partir da prática de shamatha ou zazen aí a pessoa tem essa dimensão de lucidez em meio à experiência se a pessoa tem uma experiência de lucidez em meio ao cotidiano ela consegue ter experiência de lucidez em meio ao sonho também então esse é o processo assim mas é necessário que a pessoa desenvolva o shamatha impura e o shamatha pura aí ela vai chegar mais próximo disso tem várias formas de shamatha várias formas assim vários processos de observação tem um texto que chama iluminação da sabedoria primordial de Dudyon Rinpoche que descreve isso ele é comentado por Giatro Rinpoche aí tem essa descrição tem diferentes focos para a mente em shamatha pura ou impura a vipassana na visão tibetana corresponde a sabedoria na visão da tradição vipassana corresponde a shamatha que é silêncio as pessoas fazem o retiro de vipassana 10 dias de silêncio esse silêncio de modo geral a gente chama de shamatha a gente não chama de vipassana vipassana estaria mais próximo do prajnaparamita que é compreensão sabedoria mas na tradição vipassana eles praticam aquilo que eles chamam o retiro de 10 dias de vipassana é a shamatha lama a minha pergunta é com relação ao karma como é que ele funciona nessas passagens pós-morte ele funciona como funciona na vida porque a esse nível não tem diferença o karma não está dentro do corpo do mesmo modo a mente a mente não tem localização o karma não tem localização esses bardos pós-morte eles ocorrem independente de estado de karma bom ruim seja a qualidade da experiência do bardo pós-morte vai depender do karma do mesmo modo os outros bardos também a qualidade da experiência deles vai depender da região kármica onde a consciência está se manifestando mas nesse nível de descrição nós abandonamos a noção de karma pessoal essa era a questão que eu esqueci antes quando eu perguntei sobre individualidade da mente era a questão do karma que depois eu acabei ficando em ver a gente vai abandonar essa noção o karma já não é mais o ponto o ponto é a natureza que está livre do karma que ela também ela não tem esse nível de de pessoalidade na nossa experiência nós vamos reconhecer que o karma ele está associado às paisagens mentais então quando nós fazemos as ações as ações dependem dessas paisagens a questão do vardo do renascer então não não está ligado a isso depende de como que a mente está operando nessa direção isso aqui vai conduzir a experiência da pessoa que enfim é a manifestação dos cinco lunges ou seja como o elemento da atenção e do brilho aparece como que a energia se move em que direção a pessoa dominada por uma estrutura kármica por uma visão kármica ela vai ser conduzida daquele modo ela não está aprisionada aquilo mas naquele momento ela está operando daquele jeito então ela segue por ali quer dizer naquela sequência de imagens ele vai se focar dependendo do karma que acumulou exatamente é melhor não trabalhar com a noção de karma pessoal ou seja dependendo da paisagem mental da pessoa naquele momento aquela consciência naquele momento ela se fixa numa coisa pode ser que no dia seguinte como nós aqui um dia a gente está fixado em uma coisa e o dia seguinte está fixado em outra a gente não pode se caracterizar pela fixação que a gente tem em uma coisa porque a gente pode produzir fixações variadas a gente não vai dizer que aquilo é o nosso karma pessoal é aquela obrigação daquele modo então nesse sentido já a imagem que se tem é diferente a imagem quando nós estamos olhando a partir desse tipo de sabedoria ela já é uma outra coisa a gente vai abandonando a noção do karma pessoal essa noção de objetivo ela também não existe a gente não trabalha com isso porque a noção de objetivo ela está dentro do processo causal de ação no mundo é uma mente que fica procurando origens causais para as coisas aqui nós estamos trabalhando de uma forma não causal então a gente não vai trabalhar com a noção de objetivo não é que a nossa vida tem um objetivo para ir a algum lugar alguma coisa assim a iluminação seria não voltar para o planeta terra não reencarnar para o planeta terra o buda atinge a iluminação aqui né então isso não é um limite os grandes mestres produzem amanações os grandes budas produzem amanações de seres em meio ao mundo então isso não é um limite não é um ponto e não existe essa coisa aqui na terra aquilo que a gente chama aqui na terra é um estado ilusório sobre a realidade isso parece algo concreto sólido aqui mas não é assim isso é um conjunto de experiências que se estabelecem e dão essa sensação de solidez quando a gente quiser desconfiar disso a gente olha por exemplo o que acontece dentro de um sonho dentro de um sonho parece que tem uma coisa concreta tem um ambiente tem pessoas tem emoções tem ações tem medos tem tudo então se estabeleceu também algo que parecia concreto então aqui nesse momento nós também estamos estabelecidos dentro de uma natureza vágila que parece concreta mas a gente pode fazer assim no dia seguinte a gente olha o mesmo lugar já é diferente depois de fazer assim no mesmo lugar já é diferente de novo porque ele tem uma característica vágila característica vágila é o que distingue um apartamento que a gente alugou do lar que a gente passou a ver uma semana depois de morar no local a gente não está mais vendo o apartamento anterior ele está vendo um lar então a natureza vágila é essa construção que reveste tudo quando a gente olha os nossos filhos a gente não vê crianças a gente vê nossos filhos tudo é assim a gente olha com esse olho a gente reveste as coisas quando eu olho tinta sobre a parede eu vejo o Guru Rinpoche então do mesmo modo eu olho aqui eu tenho uma sensação de solidez mas tem um conjunto de elementos implícitos que podem mudar podem variar voltando a falar sobre outras tradições antes de eu vir para cá eu assisti ao filme sobre a vida de João Paulo II Papa João Paulo II que não sei se eu estou enganada mas parece que ele era amigo de sua santidade 14º da Lailama e o filme sobre a vida dele é a história de um Bodhisattva uma história de sofrimento e de muita compaixão então assim no momento da morte do Papa ele pode nunca ter feito nada relacionado ao Budismo mas a vida que ele levou as ações dele aqui podem ter levado ele a um outro lugar que não aqui a terra com certeza o que acontece é assim o Budismo ele representa um barco a nossa natureza é natureza búdica todos os seres tem natureza búdica ou o nome que a gente quiser dar mas essencialmente elas tem a característica da natureza búdica diferentes barcos podem conduzir a esse lugar a nossa realização espiritual ela é uma característica que a nossa própria natureza permite então não é uma tradição ou outra que vai permitir isso então vamos dizer a iluminação não é alguma coisa que pertence ao Budismo que está aprisionada ao Budismo ou os vários estados de realização não estão dependentes do Budismo o Budismo é um instrumento para aquilo então nós vamos fazer dedicação que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos que o mestre universal da paz e da compaixão sua santidade e o Dalai Lama juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem tenham longa vida que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos o obstáculo mais destrutivo que esses pensamentos nunca surgem em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos que o chinês dos senhores que a gente que o baixa se ela tem que todo o que o 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 Obrigado.